E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Luiz de Juntos, muito mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E cara, hoje eu estou aqui pra trazer mais um vídeo incrível desses modelos que eu mostro aqui pra vocês Que mano, esses modelos são incríveis, como sempre, cara E hoje nós temos os modelos do Albido, mano Então cara, eu já peço pra vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho Pra não perder nenhum dos próximos vídeos que eu vou lançar aqui De mostrar esses modelos E lembrando cara, eu fiz uma votação na comunidade Pra vocês votarem se vocês querem ou não que eu transforme esses modelos aqui Que eu vou mostrar nos vídeos em uma addon pra vocês Então fica com vocês lá a enquete, mano Mas é o seguinte cara, já começando daquele jeito Bom, temos aqui os Omnitrix do Albido Cara, os Omnitrix do Albido que eu coloquei aqui foram os do Supremacia Alienígena E também o do Alien Force Que não foi o Omnitrix do Omniverse, mano Que é o que a galera geralmente mais gosta, tá ligado? Porém cara, eu prometo que nos próximos modelos que eu colocar Eu vou colocar os modelos do Albido aqui do Omniverse, mano Tanto Supremos quanto os Normais, galera Eu prometo Bom, mas cara, é o seguinte Agora nós temos os Aliens, né mano? Os Aliens é a parte mais legal de todas Bom, já começando aqui com o Cromático Aí a gente tem o Cromático aqui, ó O Cromático tá bonitão E galera, pra provar pra vocês que é sim diferente, cara Eu vou me transformar aqui no Cromático do Ben 10 normal, cara Que esse aqui é mais escuro Tem sim uma diferença, tá galera? Mas bom Agora bora se transformar no Ben 10 No Cromático aqui do Albido Pou, 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 pou Beleza? Transformamos no Cromático do Albido, mano E cara, eu gostei bastante de como ele ficou, tá ligado? Ele ficou bem da hora, bem bonitão mesmo Ele tem a mãozinha aqui em primeira pessoa Como todo mundo gosta Todo mundo ama essa mãozinha aqui, né cara? Me cobraram pra fazer a do Bola de Canhão Que já foi feita, tá galera? Lembrando Mas cara, gostei bastante de como ficou o Cromático aqui, mano Bom, nós temos aqui também O Enormossauro do Albido Ele ficou bem bonitão, bem da hora Tem o Omnitrix vermelho, né? Os olhos vermelhos, mano Ele tem a cauda que ficou me enchendo, cara Bem da hora mesmo Adorei esse Enormossauro aqui, mano E pra provar de novo Que tem sim a diferença, cara Bom, tá na hora de eu virar O Enormossauro aqui Do normal aqui, ó Beleza Cara, olha que da hora Eu gostei bastante Tanto que esse ali é muito maior, tá ligado? Porque eu esqueci hoje de usar o tamanho desse aqui Mas mano, tem sim uma diferença Então cara, bora mostrar a diferença aqui pra vocês Pou, 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 pou Beleza? Transformamos o Enormossauro aqui, ó Do Albido Mano, gostei bastante de como ele ficou Ele tem a mãozinha em primeira pessoa Mano, tudo muito, muito da hora De verdade, cara Gostei bastante de como ficou aqui, cara Bom Mas seguindo em frente, mano Temos aqui, ó O Fogofato do Albido Mano, gostei bastante de como ele ficou Tem as cores vermelhas As cores menos saturadas, cara Então ficou bem da hora Bem estilo mortão mesmo, tá ligado? E bom, tem aqui, ó De novo Pra gente mostrar que tem diferença sim, mano Aqui, ó Do Ben 10 Cara, bem da hora E agora, bora virar o do Albido, mano Cara Pou, 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 pou Pou, beleza, cara Me transformei nele, cara Ele ficou bem da hora Bem bonitão A mãozinha dele aparece em primeira pessoa, mano Gostei bastante de como ficou O Fogofato do Albido, mano O Fogofato do Albido Ficou muito da hora mesmo, mano Bom Nós também temos aqui, velho O Artropot do Albido, mano Gostei bastante de como ele ficou, tá ligado? Ele tem os olhos vermelhos aqui brilhando Ele tem o Omnitrix aqui, ó Bonitaço Ele tá muito menos saturado Do que o outro, né, mano Que bora Bora se transformar aqui de novo Pra mostrar a diferença pra vocês, mano Olha que da hora que ele fica Mano Ele ficou bem da hora na versão do Albido, mano Gostei real de como ele ficou, tá ligado? Então bora se transformar nele aqui também, ó Pou, 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 pou Pou, beleza Acho que eu me transformei, né? Opa, virei o alien errado Virei o alien errado Meu Deus, meu Deus, meu Deus Tá bom, eu acho que Aqui, ó, beleza Se transformei nele, mano Gostei bastante de como ele ficou, velho Gostei de verdade de como ele ficou aqui, tá ligado? A mãozinha não aparece Porque ele não tem mãozinha pra aparecer, né? Primeiramente Mas, cara Gostei bastante de como ele ficou Aqui, cara Gostei demais do modelo dele Bom Nós temos aqui também, velho O Arraia Jato, mano O Arraia Jato do Albido ficou bem da hora, né? Ele não tem muita diferença Porque ele não tem, tipo O que mudar muito em si, tá ligado? Porém, cara Eu gostei de como ele ficou, tá ligado? Eu gostei de como ele ficou Ele muda só o símbolo, praticamente Porém, cara Olha aqui Me transformei Agora se transformar nele aqui, ó Pou, 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 pou Pou, beleza, galera Gostei de como ele ficou, tá ligado? Aparece mãozinha dele ali Pra gente se mexer, cara Gostei bastante de como ficou A mãozinha dele, mano Gostei de verdade De como ficou aqui, mano Bom, nós também temos agora O Eco, 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 Eco Ficou bem da hora Ele não muda muita coisa também Olha Vou virar aqui o normal Pra mostrar pra vocês, mano Que ele não muda muita coisa, tá ligado? Ele não muda muita coisa mesmo Porém, cara Eu gostei de como ele ficou Tipo, demais, tá ligado? Eu amei de verdade De como ele ficou Aqui O modelo dele, tá ligado? Gostei de verdade Então, mano Já bora se transformar nele aqui, ó Pou, 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 pou Pou, beleza, cara Se transformei nele Me transformei Mano, ele tem a mãozinha aqui, ó Toda bonitinha dele Vermelhinha, cara Gostei de verdade De como ele ficou Aqui Neste modelo Mano, ele ficou bem da hora, cara Eu, particularmente Amei de paixão O Eco, eco, mano O Eco, eco Ficou muito, muito incrível, velho Bom, agora Passando por uns aliens Que mais sofreram Modificação Que foi O Gosman, mano O Gosman ficou bem da hora Eu gostei Bastante do Gosman E já podemos ver a diferença aqui, ó Diretaço, né, mano Bom, cara Eu gostei bastante De como ficou esse Gosman aqui Mas ele ficou bem da hora Tá ligado? Eu gostei pra caramba Então bora me transformar nele Aqui, ó Pô, 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 pô Beleza Cara, me transformei aqui no Gosman Do ouvido, mano Ele fica mexendo os discos gravitacionais Né, mano Então, esse é um detalhe Que eu gostei bastante Ele tem aqui, ó Tudo bonitinho Tá ligado? Muito, muito da hora Aparece a mãozinha ali em primeira pessoa O Cotoquinho, mano Gostei De verdade De como ficou Este Gosman aqui, mano Esse Gosman Ficou bem detalhado E muito, muito da hora De verdade, mano Eu gostei muito Pra caramba de como ele ficou aqui, cara Bom, nós também temos aqui, velho O Friagem Que fica mexendo as alas Aqui na versão do Albido Ele tem o Matrix vermelho Os olhos vermelhos, né, mano Bem da hora E aqui, mano Nos braços E nas coisas dele Ele sofreu uma modificação De cor de saturação, né, mano Então foi um detalhe Que eu achei bem da hora De colocar aqui pra vocês, mano Então, bora se transformar no Normal aqui Pra vocês verem Que tem diferença, né, mano Olha aqui a diferença, mano Tem diferença sim na cor, tá ligado? Aquele ali é mais sombrio Tá ligado? Mais dark Então, mano É um detalhe que eu gosto bastante, cara É um detalhe que eu gosto De verdade, mano Então bora se transformar aqui No Friagem do Albido, né, mano Pô, beleza Cara, gostei bastante De como ele ficou aqui, tá ligado? Ele ficou bem da hora Tem a mãozinha ali Que aparece pra gente, né, mano Que é um detalhe que eu sempre gosto Demais aqui Nos modelos Que eu coloco no Minecraft, mano Então, cara Já se prepara Que esse aqui foi o último Alien do Albido, tá ligado? Porém aqui a gente tem O Albido, mano O Albido do Do Alien Force, né Como ele precisa aqui, ó, mano A gente pode se transformar Nesse aqui, né, cara Deixa eu achar ele aqui pra vocês, mano Olha aqui, mano A gente se transforma aqui No Albido do Alien Force Mano, o Albido do Alien Force Ficou bem da hora Ele ficou bem detalhado, tá ligado? Os olhinhos dele ali, ó Bonitão Ele ficou com o cabelo Bonitaço também E pra vocês verem a diferença aqui, ó Do Ben 10 do Alien Force Com o Albido do Alien Force, mano O Albido do Alien Force Eu achei que ficou bem da hora mesmo Tá ligado? Por conta de vários e vários detalhes Que eu achei fundamentais aqui nele, mano Porque, mano Sem o Albido do Alien Force, cara Não teria praticamente A história O Ben não teria o Super Omnitrix Praticamente, né, mano? Sem o Albido, né, cara? Então, mano O Albido é com certeza Uma peça muito, muito importante Para o Ben 10, né, cara? Mas, bom Nós temos aqui o Ben, né, mano? Como todo mundo já sabe O Omnitrix dele tá bonitão aqui, ó Ele tem os olhos bonitinhos dele O cabelão, tá ligado? Bem da hora mesmo E, bom Nós temos aqui, ó O Omnitrix ativado do Albido, né, cara? Gostei bastante de como ficou Esse Omnitrix ficou bem da hora mesmo, mano Eu gostei realzão de como ele ficou Ele ficou bem bonitaço E, cara Tem aqui a expressão dele O cabelinho branco, né, mano? Gostei real de como ele ficou, mano Gostei pra caramba, velho E, bom, cara Nós temos aqui uma animação dele Virando o Gosman, né, mano? O Gosman aqui, ó Pou, Pou Ele levanta o Omnitrix Pou e Pou, cara Gostei bastante de como ficou Esta animação aqui, ó Pou, 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 Pou Beleza, cara? Gostei de verdade de como Ele ficou aqui nessa versão, mano Eu gostei real de como ficou Estes modelos, cara Mas lembrando, mano Vocês que decidem agora Se haverá uma addon Desses modelos, tá ligado? Então, mano Já vota aí na aba da comunidade Que tá lá pra vocês votarem Decidirem se eu posso fazer Se eu vou fazer Um addon Com estes modelos em 3D, mano Mas, cara Se você gostou desse vídeo, mano Não se esquece de deixar o seu like De se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder Nenhum dos próximos vídeos, mano Que são vídeos todos os dias aqui Às 3 da tarde Pra vocês, cara Lembrando, mano Se você gostou Apoia esse tipo de modelo aqui Que eu faço, mano Que eu coloco no Minecraft Que o Luke me ajuda bastante Ele faz modelos Porém, cara Mano Tem alguns modelos Que fui eu que fiz Então eu mesmo Posso disponibilizar pra vocês, cara Mas lembrando, mano Vocês tem que deixar Uma meta de like E uma Uns comentários Dizendo o que vocês querem Tá ligado? Que eu vou ficar sabendo Se vocês realmente querem Que eu traga aqui Ou se vocês não querem Que eu traga, mano Porque assim, cara Eu vou saber E contar com o apoio de vocês Mas, cara Lembrando Vota aí Na enquete Da comunidade Mas, cara É isso Falou E eu fui Esse aqui Foi o Módulo do Alvido Tchau Tchau